Bom, com vocês, gente, eu vou começar o vídeo de hoje pedindo desculpa a vocês pela demora em postar o vídeo. Aqui na minha cidade a gente teve um probleminha de falta de luz, só no meu bairro ficamos sem luz desde as 1 da tarde, desde 1 da tarde mais ou menos, agora são 18, 17, a luz chegou mais ou menos em falta das 17, 45, mais ou menos, e eu fiquei com medo desse celular que eu uso pra gravar e descarregar, e a gente ia ficar em casa sem nenhum celular com bateria, então eu deixei de gravar pra priorizar se a gente precisasse de alguma emergência, telefone, alguma coisa, pelo menos um celular em casa tá carregado, né? E graças à energia chegou agora, já dá pra gravar, dá pra ficar mais à vontade um pouquinho. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, porque hoje a gente vai fazer o barradinho, o babado, que vai aqui na parte de baixo, dar a volta inteira, trabalhar aqui em cima, descer e pá, e vai também trabalhar o babado que vai ficar nessa parte aqui da saia, vai fazer o acabamento da cintura, e todo o resto que fala, até o detalhe aqui da frente pra ajustar, e tudo bonitinho, tá bom? Se inscreveu, deixa o like, compartilhou, bora! Bom, o babado que vai aqui embaixo, ele é exatamente a mesma coisa desse que tá aqui, então o que eu posso fazer é simplesmente fazer a outra carreira aqui, só que quando eu chegar aqui nessa esquina, eu vou aumentar um leque, e aí eu vou trabalhar fazendo a volta inteira, é a parte mais demorada da saia. Como aqui a minha carreira tá pelo avesso, vou virar essa carreira agora com vocês. Vou fazer as três carreiras pra subir, fazendo leque. No caso da minha peça aqui, gente, eu vou trabalhar com o ponto, aliás, eu vou fazer logo aqui, ó. Vou começar já do cantinho, tá? Aqui em cima do ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, olha só. Olha só, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom pra vocês conseguirem ver melhor na minha mão, tá? Esse é o caracinho. Aqui é a minha esquina onde eu finalizei a carreira da saia, certo? Nesse mesmo ponto, vou fazer um ponto alto no mesmo ponto de base. Vou laçar a minha agulha, vou pra dentro do meu próximo leque, e vou trabalhar o leque normalmente. A volta inteira, aonde eu tiver um leque, eu vou manter o meu leque, tá jóia? Ah, não vai ter alteração? Não, não, não vai ter alteração, é a mesma coisa. Eu tô pensando, galera, que hoje eu termino essa saia aqui, tá já, tá certo? E amanhã a gente já começa outro projeto, que é o vestido Tabata, tá bom? Eu tô correndo com todos os projetos que eu tenho, pra conseguir trazer tudo que tava programado. O vestido da Glaze também eu tô gravando, adiantando, adiantando ao máximo, tá? E aí você pode fazer, acompanhar a gente. Assim eu não descubro ninguém, né? Eu não deixo de fazer uma coisa pra fazer outra, eu não terceirizo o serviço, eu não deixo pra depois a peça. E eu consigo fazer todo mundo de uma vez. Esse vídeo aqui eu vou gravar de uma vez só, não vou colocar pra edição, pra ver se já vai mais cedo pro canal, né? E bora! Vou fazer duas correntinhas, e vou trabalhando leque dentro de leque. Toda essa volta até chegar aqui. Chegou aqui, eu vou fazer a esquina, e vou subir. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a esquina aqui, e vai subir pra esse do outro lado. Esse acabamento, esse barrado, esse babado de leque aqui, é um excelente, fica bonito no vestido na saia. Eu pelo menos achei bonito na saia o babado, tá? Ai, caramba, a gente tá passando muito. Eu vou pausar o vídeo agora, vou trabalhar essa volta, porque eu trabalho um pouco mais rápido. E aí eu volto com vocês pra gente trabalhar quando a gente chegar na esquina, tá bom? Dois segundos que eu já tô chegando. Um milhão de anos depois eu terminei toda essa volta. Eu imagino vocês mesmo que forem fazer essa volta, viu? Jesus! Cheguei na esquina, desconsidarem a minha visícola, por amor de Deus. Vou vir aqui na mesma esquina, ó. Esse é o ponto de borda lateral que eu fiz com vocês naquela carreira, quando a gente tava trabalhando. Agora, a gente vai usar ele bastante. Um, dois. Uma, duas correntinhas. Um, dois. Tá? Começa na chuva, tá? Começa na chuva. E aqui dentro, nessa alcinha, eu deveria fazer o ponto alto. Um leque, pra trabalhar a base do trabalho. Pra trabalhar a minha base. Mas, eu não vou. Vou vir diretamente pra emenda da carreira. Um, dois. Duas correntinhas. Um, dois. Vou pro próximo. Um, dois. Duas correntinhas. Um, dois. E eu vou trabalhar somente nas emendas de carreira, tá? Ah, Gle, mas se eu quiser trabalhar na alcinha do crochê. Pode trabalhar também. Pode trabalhar numa boa. Não tem problema nenhum. Literalmente, aqui, ele tem que ficar assim mesmo. Um pouquinho mais perto. Porque quando eu vier com a minha próxima carreira, pra chegar aqui na esquina, ele vai dar uma esticadinha aqui em cima. Pra ele não dar essa esticadinha, eu aconselho que aqui, na próxima carreira, você faça um aumento. Tá? Como que eu faço o aumento? Sabe aquela base que a gente faz pra trabalhar o padrão abacaxi? Eu coloco dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Na outra carreira, eu venho. Em cada espaço de correntinhas, eu coloco um leque novo. Pra deixar essa esquina bem arredondada. Tá joia? Ah, Gle, ficou muito perto de um pro outro. Posso estricar um pouco mais? Pode, o crochê é teu, meu amor. Ah, eu não quero trabalhar só nas alcinhas. Eu posso trabalhar uma na alcinha? Pode. Não tem regra. Quando você trabalha babado, é da forma como você se sentir mais à vontade. Gente, começou a chover. Fui a tarde inteira sem luz e agora tá saindo com chuva. Jesus. Agora tamo bem na fita, viu? Fiquei de uma na tarde até 17,45 sem luz. E aí, quando eu volto a luz, volto que começa a chuva. Aí começa o barulho da chuva, às vezes atrapalha. Eu tenho a sensação que o barulho da chuva vai atrapalhar a gravação. Mas, eu vou tentar, gente, aqui. Vou ver. Qualquer coisa eu vou colocar música e legenda em cima. Ou eu ponho o áudio depois em cima do vídeo. Vou ver. Vou trabalhar aqui. Eu tô chegando aqui. Vou chegar nesse ponto aqui. Que também tem maciota pra chegar ali. Também tem conversinha. Tem um jeitinho da gente fazer ali. Tá? Não é todo jeito que a gente faz ali que vai dar certo não. Tá bom? Você pode notar que eu não distribuí certinho somente em cima das emendas. Eu distribuí aleatoriamente. Exatamente isso que você pode fazer. Ah, do outro lado tem que ficar com o mesmo tanto de leque? Hum, é legal que fique. Mas não é obrigatório, tá bom? Pode ficar como você sentir mais à vontade. Deixa o crochê pedir. Eu já ia até porque a gente não vai trabalhar. Isso aqui não mantém uma regra. Ou uma regra fixa. Ah, e outra coisa, gente. Essa vez babado que vem aqui em cima, a gente vai prender ele aqui nessa... A gente vai prender um pouquinho ele aqui, tá bom? Ele não vai ficar solto de tudo. Ele vai ficar meio preso aqui no lado. Vocês vão ver quando a gente for fazer ele. Vou prender aqui em cima. Ó, tô chegando na esquina lá, tá bom? Vou fazendo meus leques. Não tem, bom, não tem direção. É só trabalhar o leque em cima de leque até o final da carreira. Nas carreiras seguintes. Nessa hora é só trabalhar aqui. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Um, dois, duas correntinhas. Um, dois. Vou vir pro lado de cá. Um, dois. Duas correntinhas. Um, dois. E vou pro outro lado, ó. Vem pra cá. Um, dois. E vou descer, ó. Aqui em cima, se você reparou, a gente tá exatamente no ponto onde abre a fenda da saia, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo só? Aqui é o ponto onde vai abrir aquela fenda da saia. Viram agora por que eu não coloquei, que eu deixei o ponto alto separando um do outro, ó. E quando eu fizer o lavado aqui, vai ficar exatamente assim. Quando a gente puxar essa parte aqui pra flanzir, ele vai continuar aqui. Ele vai baixar um pouquinho, tá vendo? Vai ficar assim. Agora, é só trabalhar todo esse outro lado, até chegar aqui na emenda. Eu vou chegar com vocês na emenda. No caso da minha peça aqui, a miniatura, eu não vou colocar mais do que uma carreira de babado aqui. Você vai trabalhar leque em cima de leque, e nas esquinas fazer como eu falei. Tá joia? O vídeo de hoje não vai ficar um vídeo muito grande. Eu vou aproveitar o final do vídeo também pra responder umas perguntas. Explicar algumas coisas. Tá joia? E as perguntas que eu vou responder ao longo dos vídeos, gente, não são perguntas que eu invento, eu imagino. São perguntas que eu já recebi há algum tempo, e que vira e mexe, o pessoal manda novamente. Por exemplo, essa que eu fiz aqui, se tem que ter o mesmo tanto de leque, tem que ter de um lado, tem que ter do outro. Já me perguntaram na peça de babado também, que eu tava fazendo, que tinha um babado assim. Ah, o tanto de babado de ponto que eu coloquei de um lado, tem que colocar do outro? Não. Não é obrigatório. Outra coisa, gente, que eu tava esquecendo. Essa parte do babado, aconselho que seja feita com alto duplo. Ele vai ficar um pouco mais molinho do que feito com ponto alto simples, tá joia? Tá bom? Tem esse pequeno detalhe também que eu tava esquecendo de falar. Tá bom? Meus amores. Lindas de meu coração. Terminando aqui a minha carreira de leque. E aí eu vou chegar no ponto de responder perguntinhas, dúvidas e também de falar com vocês a respeito dos próximos projetos do canal. Que tá bombando, gente. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita, mas é muito de verdade pra fazer. Ó, você viu? Eu trabalhei mais na alcinha do ponto. Aqui eu tô trabalhando só no espaço. Tem problema nenhum. Você trabalha como você sentir melhor. Agora aqui eu vou pegar nesse aqui, ó. E vou descer. Vou trabalhando bonitinho. Pelo menos hoje tem o barulho da chuva, né, gente? Não é barulho de música, não é barulho de desenho brigando. Hoje tinha até um arco-íris aqui. Fica tão bonito o arco-íris. Chegando aqui no final da carreira. Chegando aqui no finalzinho, ó. Nos últimos. É legal que fique o mesmo tanto de leque, mas não é uma regra. Vou repetir novamente. Essa aí foi uma pergunta que não foi desse babado, foi de outro babado que eu tava fazendo. Chegando aqui no final. Cheguei na esquina, onde eu tinha feito a primeira metade. Eu vou fazer a segunda. Um. Dois. Correntinha. Venho aqui do outro lado. Terceira correntinha de baixo pra cima daquele bloquinho que a gente começou. Puxa ponto baixo. E aí, gente, aqui é só você trabalhar leque dentro do leque por todas as voltas, tá joia? De vez em quando aqui na esquina você faz um aumento, porque com o tempo esse daqui não vai ficar babado. Tá joia? E aí você escolhe como que você quer que vá ficando seu babado tamanho. Como a minha peça é uma peça pequena, eu não vou colocar mais do que uma carreira. Eu já fiz um babado uma vez com três. Carreira de leque ficou feio, não ficou bonito, ficou meio esticado, sei lá, não gostei. Pra minha miniatura. Porém, pra sua peça de tamanho real, aumente a quantidade de carreiras de leque no seu babado. Fechou? Bora. Remata. Ai, galera, lembra que eu tô com uma blusinha linda? Que é a blusinha que faz companhia com esse top. Pô. Blusinha que faz companhia com o top é boa, né? A blusinha que faz companhia com essa saia. Ah, vamos lá pro babado aqui do meio, né? O babado que vai aqui no meio, ele é um pouquinho enjoado a gente fazer, ó. Nós em inicial, câmera desfocou. Eu vou trabalhar o meu babado nessa alça de casa, esse de correntinha aqui. Lembra quando a gente fez o leque, a gente fez aquela primeira que fazia ponto baixo aqui em cima e ponto alto aqui no meio? A gente vai trabalhar a base do nosso babado em cima desse aqui. Como que eu vou trabalhar essa minha base de babado aqui? Eu vou vir na lateral aqui, ó, do meu babado. O original que é esse aqui, ó. Ou o ideal é que você... Ou você pode também pegar aqui, ó, na lateral do ponto. Prendo aqui na lateral do ponto. Bonitinho assim, ó. Uma, duas correntinhas pra subir. Na alcinha da casinha, ó. Olha só. Na alça da correntinha que eu tenho aqui, eu tô trabalhando nela, tá vendo, ó? Essa aqui tá pra cá, essa aqui tá pra cá. Eu tô trabalhando exatamente nessa alça de correntinha. Eu vou dobrar até o crochê pra ficar mais fácil. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Próxima alça. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Cada alça de correntinha que eu tenho, eu vou fazer um leque. Ah, Glaê! Se eu quiser, eu posso fazer esse meu babado diferente, ó. Olha como ele vai ficar baixinho aqui, tá vendo, ó? Tá vendo que ele não vai ficar aquele babado que fica assim, sabe? Irrita a gente, né? Então, aqui eu posso fazer, tanto eu posso fazer o babado assim, todas as casinhas eu faço o babado, como eu posso fazer também o babado diferente, tá bom? Também já me perguntaram se tem como fazer o babado diferente. Tem. Coloque o barradinho que você se sentir à vontade. Vim aqui na próxima casinha, ponto baixo. Laço, na próxima, eu faço o leque. Minha outra carreira, eu faço o leque novamente. E eu vou mostrar pra vocês, pera. Como é que a gente vai fazer a próxima carreira. Próxima, novamente, eu repito o meu leque, ó. Trabalhando somente na alça da casinha, tá vendo só onde eu tô trabalhando? Pra não ficar dúvidas aí. E eu vou já responder algumas perguntinhas que chegaram com vocês. Vou só terminar essa carreira aqui, do leque. Porque no meu caso aqui, acho que duas carreiras aqui de leque já tá de boa, porque a peça não é tão grande. E pra eu botar babado muito grande aqui, fica ruim. Não fica bonito, não dá pra você ver o trabalho em si, né? E pra o retorno das miniaturas pro canal, essa aqui foi maravilhosa. Obrigada, gente. Cada um de vocês que veio no canal, que assistiu, ouviu os vídeos. Obrigada de coração. Vou pra próxima. E lembrando, galera, que eu tô fazendo life toda noite no meu outro canal. Não no vídeo dele, mas no outro canal que eu tenho, aquele gameplay. Pra completar a renda, né, galera? Todo ano eu sonho de abrir minha lojinha de artesanato e nunca dá certo. Quem sabe as coisas a gente jogando nas lutas, aí a gente consegue dar bom. Chegar num estágio que a gente consiga vender, viver de artesanato, né? Ponto baixo nesse. Ponto baixo nesse. Eu vou terminar a carreira e já volto com vocês, mostrando como que é a próxima carreira. Aliás, gente, o babado também que tem lá é desse mesmo jeito. Aguenta a mão. Olha só, menina. Eu cheguei no final da minha carreira. Prendi aqui igual eu fiz quando eu comecei. Aí, pra ele não ficar fugindo, eu vou vir na minha próxima alça, que é essa daqui, ó. Onde tá o outro, ó. Vou prender ele aqui em cima, tá? Agora, eu vou virar. Vou fazer uma correntinha. Laçar a minha agulha e vou dentro do meu leque. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois. Duas correntinhas. Vou pro próximo. E repito o meu leque. Essa é a minha outra carreira, tá bom? Ah, Gloré! E aí, depois dessa daí, como que é? Leque, duas correntinhas, ponto baixo na alcinha, tá? Leque, duas correntinhas, ponto baixo na alça correntinha. E aí, você vai repetir isso aqui quantas vezes você quiser. Ah, Gloré, eu tô fazendo o meu, mas quando eu fiz isso em três carreiras, ficou esticado. O que que eu faço? Aumente essa correntinha entre um leque e outro. A cada duas carreiras, você vai notar que eu fiz duas, certo? Duas carreiras depois, você vai fazer três correntinhas. Duas carreiras depois, você aumenta pra quatro, pra cinco, por aí vai. Até ter o tamanho de babado que você quer. No meu caso, eu vou fazer essa daqui. Eu nem precisaria fazer essa, porque, olha, o ideal é que esse babado, ele não cubra o desenho inteiro. É que ele venha somente, ó, até esse ponto aqui, tá? Vai ficar exatamente nesse ponto aqui. Tá vendo aqui onde o barrado começa? Onde o desenho começa? O ideal é que ele fique aqui, cobrindo essa primeira carreira. Tá bom? O ideal é que ele fique nesse ponto aqui, cobrindo essa primeira carreira. Eu vou trabalhar minha carreira até o final, e aí eu volto com vocês, pra gente responder, pra trabalhar o acabamento da cintura. Só um segundo. Aliás, eu nem deveria terminar essa carreira, porque o meu barrado, ele tá nesse ponto aqui mesmo. Ó, o meu babado vai ficar nesse ponto aqui. Se eu colocar mais do que isso, ele vai ficar muito pesado. Mas, se bem, deixa eu terminar essa carreira aqui. Então, coloca outro em cima pra vocês verem como é que é. Aguenta a mão. Carreira finalizada. Vamos voltar. Mais uma vez, olha, eu vou na minha próxima carreira, que é essa. Prendo aqui do lado com um ponto baixíssimo. Vou fazer... Aliás, tem que fazer a correntinha, né? Tem que fazer a correntinha. Ai, 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 ai. Faço minha correntinha. Pego aqui de lado nessa carreira. Faço ponto baixíssimo. Vou pegar na alcinha de cima, tá? Que é nessa. Vou virar meu trabalho. Vou fazer uma correntinha, vou dentro do meu leque. Um, dois, duas correntinhas. Um, dois. Eu tinha duas correntinhas aqui, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Ponto baixo aqui. Duas correntinhas, vou pro próximo leque. E aí, você trabalha assim até ter o tamanho do babado que você quiser nessa carreira aqui, tá bom? E aí, agora, deixa eu responder algumas perguntas pra vocês. Não, né? Tem que fazer o cós. Ai, Jesus amado, eu não termino hoje dessa saia, não. Topa vídeo 3 aí, galera? Vídeo 4, sei lá. Eu perdi há quantos vídeos e já postei essa saia no canal. Jesus amado. E olha que a menina só me pediu pra ensinar a fazer esse barrado. Eu fui fazer a saia inteira, né? Tá bom. Aumentou o quanto é de pessoas vendo nossos vídeos. Muita gente que gostou. Gente que falou que desistiu do canal porque não dá pra fazer o que eu ensino. Beleza. Obrigada. Bom. Eu vou fazer aqui o meu trabalho. Terminar a minha carreira. E aí, a gente vai trabalhar a cintura. Coisa que eu... A parte de acabamento da cintura. A parte de acabamento da cintura, gente, é somente ponto alto em cima dessas alcinhas de correntinha. Um ponto alto pra cada correntinha por toda a minha volta. Só e somente só isso. Olha o babado aqui como tá ficando, ó. Na saia. Não é uma saia leve, gente. É em miniatura e tá pesada, viu? Ó, vou diminuir o zoom. Vocês já irão olhar. Ó. Ó o babado como que tá ficando. Ela é muito bonita. Eu não usaria ela exatamente no meio da frente. Eu deixaria essa frente de lado, com o puxadinho aqui. Ficaria lindo. Até pra um evento de festa, se for o caso. Se você quiser usar, pode. Chama a nós, tá? Eu vou arrematar aqui esse fio. Terminar essa carreira. E aí, galera, pra fazer a parte aqui da frente, da saia, eu aconselho. Ou você costura um elástico aqui por dentro, pra ajustar o tamanho que você quer. Ou você faz o fitilho de correntinhas e passa trançando. Eu já tenho um vídeo, não sei se tá aqui no canal ou se tá no vídeo de Leite, onde a gente vai fazer. É uma saia que exatamente ela tem o mesmo efeito aqui na frente. Você vai fazer a correntinha e vai passar ela por dentro. Põe, tá, moço. Só um segundo que eu faço esse fio aqui. Ó. Vou usar esse fio aqui como exemplo, tá, jóia? Ah, a minha fenda tá aqui, certo? Eu vou começar daqui de baixo. Eu vou vir com a minha agulha aqui por dentro dessa casinha e vou puxar. Só que eu vou manter sempre na mesma casinha, olha. Venho pra cá, puxo por aqui. Puxo agora pra esse aqui, ó. Por cima desse, por dentro desse. Aliás, acerto ele por aqui, ó. Vem pra cá, bebê. Pronto. Vou passar no de cima só quando tiver feita a casinha, tá? Mas eu vou passar aqui mesmo, não tem problema não. Eu vou vir com ele aqui, ó. Por dentro desse. O mesmo fio, tá, ó. Por dentro desse. Por cima daquele. Por dentro desse daqui, ó. Assim. Bem bonitinho. Quando eu chegar com ele aqui, eu vou fazer isso, ó. Só vou ajustar. Tá? Aí tá feito o ajuste aqui da saia. Aí você dá um nozinho, faz o lacinho, prende como você quiser. E pode deixar tanto o fitilho pendurado, como você pode fazer isso aqui já com a linha mesmo assim. Deixar o nozinho curtinho virado pra dentro e tá resolvido o problema. Vou deixar eu responder as perguntas rapidinho pra vocês. E aí, meninas, tudo bom? Gente, chegando no final desse vídeo pra agradecer a todos vocês que assistiram os nossos vídeos, que acompanharam o nosso projeto, dessa saia em específico, porque foi um pedido. A moça que me pediu, ela pediu pra fazer somente o barrado. Não, calma aí. Teve já pessoas que me pediam pra fazer a saia inteira. E como essa peça é uma peça bem grande, uma peça que seria assim, sei lá, não seriam só quatro vídeos pra fazer. Seriam sim, mas eu levaria muito mais tempo pra fazer. Então, eu tenho que fazer essa saia em tamanho real e ia demorar pra caramba. E pra quem não sabe, gente, o canal não tem patrocínio. O canal não tem apoio de ninguém. Literalmente, eu compro todo o material que eu preciso e que eu posso, da forma como eu consigo comprar. E graças a Deus a gente tá conseguindo fazer. Tava morrendo de saudade de fazer miniatura, morrendo de saudade mesmo. E esse foi um projeto que eu gostei muito. Responder algumas perguntas que chegaram. Me perguntar a primeira coisa com relação ao fio. Ah, Cléia, dá pra usar fio verano nessa saia? Dá. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não coloque o fio verano no babado. Faz o babado com o fio Anne, talvez fique um pouco mais leve. Eu, vou falar com eu, tá? Eu faria somente essa parte da saia que é mais justa e que tem esse detalhe drape aí na frente com o fio verano, tá? E o restante da saia com um pouco mais de... Com outro fio, com o fio Anne, por exemplo. Eu misturaria os dois fios. Aí, eu teria um ajuste legal aqui no quadril pra cintura. E na parte da saia do babado mesmo, eu ficaria um pouquinho mais leve. E não ficaria tão caro. Outra coisa que me perguntaram foi com relação aos múltiplos de pontos que o pessoal não entendeu no começo. Quando a gente trabalha bloquinho e casinha, geralmente a gente trabalha dois ou três ou quatro pontos altos e o mesmo espaço, a mesma quantidade de pontos de correntinha de separação. E aí, a minha correntinha, ela é múltipla dessa forma. Por exemplo, eu fiz múltiplo de dois ou de três, meu... De três, certo? Então, eu trabalhei com correntinha múltipla de três. Então, eu tenho três pontos altos, três correntinhas. Eu fazia três pontos altos, um em cada correntinha. E pulava três correntinhas. Assim, a minha peça não ficou nem babada, nem justo demais. Tá joia? Isso vale também pra outros padrões de pontos. Tá bom? Outra coisa que a menina me pediu foi pra fazer mais peças com esse padrão de pontos que a gente fez aqui, que é o padrão rendado, que foi o que a menina me pediu pra ensinar literalmente na peça. Vamos lá. Eu já tenho separado algumas peças que são com padrões de pontos parecidos com esse. E eu quero ver se eu consigo trazer pra vocês futuramente algumas peças. Eu não tenho condição de trazer uma semana inteira só com eles, porque não dá. Tá chegando muita peça no canal que não dá pra fazer em miniatura. Aquele vestido ali da nossa amiga, por exemplo, é um deles. Tem um outro vestido de novo, que é o vestido Tabata, que a gente começa amanhã também, que não dá pra fazer em miniatura. Eu vou tentar ensinar a fazer o square, fazer a montagem, ensinar a fazer o bojo. E vou tentar trabalhar em cima disso, gente. Eu não tenho a menor ideia como que eu vou fazer esse vestido, porque eu não tenho material suficiente pra fazer a peça, nem pro tamanho 34. Pra vocês terem uma ideia. Como que tá as coisas pro meu lado, hein? Tá difícil a vida da artesã. Mas eu tô vendo a possibilidade de ir no próximo mês, acho que no próximo mês ou no outro já, agora em junho provavelmente, eu ir pra outra cidade e lá eu consigo comprar material. Tá bom? Agora, deixa eu responder um comentário que chegou aqui no canal. Eu não vou citar nome, mas digamos assim, foi um comentário que chegou num dos vídeos que mais teve visualização no canal. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando eu falo durante os vídeos, por exemplo, Ah, essa peça aqui a gente pode alterar isso, isso e isso. A gente pode fazer esse tipo, esse e essa alteração. Chegou essa dúvida, essa dúvida, essa dúvida. Quando eu fico fazendo as perguntinhas ao longo do vídeo, não sou eu que invento essas perguntas, né? Perguntas que não existiriam. Se eu tivesse numa sala de aula, com vocês na minha frente, eu iria esperar as perguntas e responder. Porém, quando eu vou fazer um vídeo como esse, que eu tô fazendo agora pra vocês e tantos outros, eu já faço eles com base nas perguntas que o pessoal me manda. Em média, eu recebo de 15 a 20 mensagens no Instagram e no Facebook. Fora e-mail que eu passo assim, que eu pego domingo, sábado e domingo de manhã, no domingo de manhã, lendo e-mail pra responder. Que é muito, muita, muita pergunta que chega. E aí eu vou responder na base dessas perguntas. Quando eu pego uma peça, como por exemplo, aquele vestido IVA que a gente fez, que eu peguei nele e veio muita pergunta com relação à peça começada como top-down, como trabalhar a peça com babado, como que fazer babado em camada, em crochê, eu resolvi pegar todas as perguntas que o pessoal me mandou com relação a essas peças e fazer o vídeo, usar essas perguntas pra responder durante os vídeos, pra adicionar essas dúvidas. Porque eu sei que as pessoas que me fizeram essas perguntas estão inscritas no canal. Porque eu vou dizer pra elas, olha, eu tenho uma peça assim, 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 que faz do mesmo jeito dessa, e eu vou responder essas perguntas que você me fez, essas perguntas que você me fez, durante o vídeo, durante a explicação. Tá bom? E a pessoa aceitou, de boa, responder a pergunta. Assim como eu fiz na SAI agora. Eu não invento pergunta. Assim como eu também não invento comentário. Se a pessoa tá inscrita no canal há mais de um ano, deixando comentários que, sei lá, até certo ponto não são comentários positivos, assim, né? Não vou dizer, ai, que você não suporta crítica. Cara, suportar crítica é uma coisa. Você aguentar a pessoa comentar coisas sem nexo é outro bem diferente, né? E eu tenho tentado ao máximo evitar responder comentários que não são saudáveis, vamos dizer assim, né? Tanto que eu já bloqueei algumas palavras, já bloqueei um bocado de coisa, mas tem pessoas que seguem fazendo a mesma coisa. Então, eu tô aqui pra responder comentário, tô aqui pra ensinar. E a métrica do canal foi, é e sempre vai ser ensinar. Eu não tô aqui pra ensinar uma peça, eu não tô aqui pra ensinar um projeto em crochê, eu não tô aqui pra ensinar você a fazer a peça em si. Eu quero que você saia daqui, fazendo qualquer peça que comece com o mesmo princípio que esse, e que você tenha autonomia de trabalhar a peça completa. Você viu? Essa peça aqui, ela é parecida com aquela tal. Então, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Eu quero que você seja uma crocheteira, eu não quero que você fique limitada a fazer o que eu faço, tá bom? Eu quero que você voe mais longe, não chegue até onde eu cheguei. Eu quero que você vá mais à frente. Meninas, obrigada pelo carinho, pela atenção. A minha amiga que deixou esse comentário, meu amor, beijo grande, volte sempre, porque eu sei que você sempre volta aqui no canal pra conferir os nossos vídeos. Seja pra deixar aquele comentário maravilhoso, ou seja pra deixar aquela crítica construtiva, vamos dizer assim, e reforçar. É o meu jeito de ensinar, é a forma como eu sou, eu não posso fingir ser quem eu não sou. Eu sou isso aqui. Bora sim, bora. Bora lá, porque eu tenho que gravar ainda pro vídeo de leite. Como eu falei, choveu a tarde inteira, ainda pouco choveu. E é isso, sim, bora.